Não aceitou o nosso fim Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer E o São Brásio é o melhor vinho do Brasil Sem saudade de você